É isso mesmo Chicão, a Polícia Rodoviária Federal dando continuidade aos trabalhos em Rondônia em atividade ostensiva identificou oito veículos com sinais identificadores adulterados o registro de furto-roubo As ocorrências foram registradas do dia 1º ao dia 4 de janeiro De acordo com as informações, em Porto Velho foram apreendidas três motocicletas duas Honda CG Titan 150 e uma Yamaha Factory Em Guajaramirim, outras duas motocicletas uma Honda Bis e uma Yamaha Phaser identificadas e encaminhadas à Polícia Civil Em Jiparaná, houve o flagrante de irregularidade em uma motocicleta Yamaha Krypton E por fim, em Pimenta Bueno, policiais especializados em fraudes veiculares identificaram dois caminhões com sinais identificadores adulterados um MB 1620 e um Volvo Os veículos foram encaminhados à perícia da Polícia Civil para identificação e posteriormente ficarão à disposição dos seus legítimos donos para que seja feita a restituição desses veículos Obrigado por assistir! Obrigado!